Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 by Inscritos, programa que vai gravar no canal todos os dias às 9 horas. Todos os dias a sábado, ao meio-dia. Às 9 horas é o react. Todos os dias ao sábado. É que eu tô gravando muito react. Sábado é vídeo de inscrito, então se você ainda não é inscrito no canal, cola na grade, se inscreve aqui agora no canal, já dá o seu like pra fortalecer, o seu like é muito importante. A gente, ó, detalhe, detalhe, detalhe. Como que o cara faz pra participar? Ah, ele precisa se inscrever no canal, ir lá no último Lista 10 e já deixar sua sugestão. Não, não, e neste Lista 10 aqui, ó, corre lá, corre lá. Mas se você deixar em todos, a sua chance é maior. É verdade. E se você não quiser ver o Lucas sendo substituído por mim, quando ele está ausente, cuidando da Passat, que é só isso, o motivo de eu estar aqui, se inscrever no canal. Bom, o Darley F. Darley. Darley, não é Darley, não, é Darley. Darley. Tem um amigo meu chamado Darley. Lista 10 esportivos injustiçados e esquecidos da década de 90. Mitsubishi 3000 GT, Colt GTI, XR3 Europeu, Audi RS2, Chevrolet Calibre, tem vários. É que sim, injustiçados eles não são, né? Mas, nos anos 90, eles, assim, não... Alguns até tinham um bom valor, mas outros eram do tipo assim, ah, é um Calibre ali pra vender, ó. Galera, vou deixar os anos 90 com ele, porque ele é um bebê e ele já era bebê. Não é mentira, não sabe a ideia. Não é mentira. Exatamente, não é mentira. E em décimo lugar, do menos votado para o mais votado aqui, o Miguel Augusto, ele falou aqui o seguinte, ó, o Honda CR-X, esse especificamente vem direto do Jaipão pra minha traseira mais linda do mundo... Desculpa, automotivo. Nossa, parece porquinho. Que roda linda. Ele não achou nenhum no Brasil e colocou esse aqui, é um CR-X. Cara, eu vou falar, isso aqui dividia muita opinião, velho. É bonito hoje, porque é retrô, mas na época era injustiçado pra caramba, eu concordo com você, tanto que esses carros acabaram jogados no mato, teve alguns que acabaram de vez e o que sobrou hoje é vendido a preço de... Puta, vai lá saber o quê. Você achou a traseira mais bonita? Não, não, essa traseira não é bonita, mas o que acontece, na época a galera não gostava. Hoje... Eu acho que eu tô naquela época. Então, hoje é diferente. É, é um carro diferente, mas mesmo assim, tipo assim, se você falar assim, Sher, você gostou dessa traseira? Não. Você compraria? Não. Não, não gostei. Moço, com todo respeito, não gostei. Achei estranho. Ele lembra aquele carro que eu nem sei falar o nome. Citroën é o C4 VTR. Isso aí. Só que eu gosto do VTR. Bagus estranho, né, gente? É. Temos uma pessoa que ela nem gosta e desgosta, gostando ao mesmo tempo de preto, por exemplo. Não, eu amo preto, mas não é minha cor preferida. É tipo isso. Bom, tá aí, velho. 13 mil dólares lá no Japão. Imagina aqui, velho. 13 mil dólares? 13 mil doleta lá no Japão. É que esse aqui é aquele site que vem de Japais Portal. Fibro de carbono ou é mito? Não, não. Ele não é fibro de carbono. Ele é. Em nono lugar aqui agora, o King of Darkness. Nossa, que cara do mal, mano. Não encontrei desse carro à venda no Brasil, apesar de ser uma máquina de 250 HP 0 a 5.3 segundos, especificado pelo fabricante. Mano, eu vou ser bem sincero, Mazda RX-7. Não tem, né, no Brasil à venda. E esse aqui é o mais antigo ainda, em 1991. Cara, números impressionantes para um carro 0 a 5.7 segundos em 1991. Nossa. O carro era espetacular. Vários são lâmpadas do Guar Marquinhos. Vários. Mano, olha que baita carro legal. A gente vê bastante deles lá nos Rackets. De onde? Rackets. Eu falei errado? Não, agora você falou certo. A primeira vez eu não entendi o que você falou. Raps. É, Raps. Raps. Bom, é... Gente, eu sofro bullying aqui no trabalho, pelo Matheus, pelo Gui, pelo Felipe. Cara, eu sofri muito bullying na vida. Estou vivo, você vai aguentar. 10 mil e 900 dólares. O carro 91 é caro nos Estados Unidos, 10 mil e 900 dólares. Mas aqui no Brasil... Ah, mas deve ser raro lá, né? Tipo, um inteiro assim. Não, estou falando. Mesmo ainda assim, é um bom preço. Aqui no Brasil, um carro desse aqui... Não, imagina. É 10 mil dinheiros. Aqui no Brasil ia custar tipo... E ele pedia 500 mil reais. Não, não vou falar 15, mas ia pedir uns 150 mil dinheiros. Se eu tivesse esse aqui no Brasil, eu podia. Tá bom. Não sei. Beleza, uma antiga oportunista. Inclusive, quem quiser ver antigo oportunista, clica aqui em cima, dá uma olhada e assiste agora. Oitavo lugar, Rafael Castro. Mandou aqui, ó. Fala, galera. Felipe, essa joia de BMW 850i. Lembrou? Quando chegou a custar 45 mil reais bons tempos. É verdade. Nossa. Mano, ele bolsejou. E arroteou, mano. Teve refluxo e arrotou ao mesmo tempo. Só faltou soltar Pops e Bangs. Não posso, porque se eu soltar um Pops e Bangs, vai sair labareda. Não, mano. Não quero gravar. BMW 850i. Esse carro aqui, ó. Ele é lindo. Já foi marginalizado. Uma BMW V12. Era do tipo assim, ó. Ninguém queria. Mó problema. Isso aí ninguém quer. Tá ligado? Era tipo isso. Jogada. Teve mano que comprou isso aí. Lógico. Imagina uma BMW 6 cilindros em linha. Dá problema. Imagina que ela tem mais 6 em linha. E virou 12. Olha que fácil de mexer nesse motor aí, ó. Não, é tudo plug in play. Fala plug in play. Vax. Olha lá, tudo isso em casa vazia. 289 mil reais. Possui todos os manuais, chaves de reserva, nota de compra, mais detalhe e chamar. Bom, em sétimo lugar. Não, vou dar a perder. Aqui na Auto Super acontece que as pessoas dão ré nele. É verdade. Em sétimo lugar, Miguel Augusto. De novo. Falou, esse com corrado de 178 cv, quase não tivemos unidades no Brasil. Achou o preço salgado. Obrigado. Tinha um desse a venda no Brasil, mas não era esse, tá? Esse daqui acho que é um VR6 mesmo. É corrado mesmo? É corrado. Podia ser conrado. É conrado, cagado. Tudo parecido. Porrado. 39 mil e 800 dólares. Mano, caro, hein? Caro, hein? Eu achei ele uau. Era boa a mecânica? É, um VR6, né? Assim, mas tipo... Mas tá bem bonitinho. Não, o carro tá inteiro, né? 39 mil milhas, câmbio do Manuel. Ah, e o cintinho faz igual a Eclipse. É esse. Quando você entra, ele fecha em você sozinho. Primeira vez que entrei na Eclipse, eu me assustei. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Quase morri em Forca. Eu achei que assustava mais do que aquele cinto, aquele peru de cachorro de Manopoulos. Não tinha ainda com a primeira vez que eu andei. Bom, baita carrinho legal, mas mano, 39 mil dólares, esse carro tá tão raro assim no mundo. Não faço ideia, velho. Ó, o Guiseira. Guiseira é nóis, Guiseira. Corsa GSI, belo esportivo compacto, hoje em dia bem pouco lembrado. Olha, Corsa GSI. Não, ele vai votar. Não. Corsa GSI, qual que é o problema de Corsa GSI? Corsa GSI, a galera também falava assim, ah, é um Corsinha mais legal, né? 1.6, 16 válvulas, tal. E daí, no começo ele era caro, não vendeu tantas unidades, não vendeu esse carro tipo a rodo no Brasil. Até porque a galera ainda era da febre do GTI, ah, GTI, GTI era muito mais caro, tal. Realmente, eu acho que o GTI andava mais que o GSI, com certeza. É, porém, hoje, quando você acha um desse inteiro, é isso aqui, ó, 58 válvulas. Nossa, deve ser muito raro. É, deve ser mesmo, porque eu nunca vi. 95, velho, eu vou ser bem sério, eu pago neste carro exatos 18 mil reais, não é? Nem sei o que. E dá de presente pra Cher. Ela tá sem carro agora, pessoal. Pode dar, gente. Rafael Casso, fala galera, GM Carbo é o melhor CX da época. GM Carbo é o melhor? Caixa. Coeficiente aerodinâmico, CX? CX, é, caixa. Não, ele falou só CX da época, né, coeficiente aerodinâmica da época. É que eu não me formei em física, né, não tenho obrigação de saber. Pra mim é caixa. É, pra mim também, é a melhor caixa da época. Esse exemplar ainda não caiu na mão dos vileiros, vamos ver se é verdade. Uau. Ó, parece inteiro, né. A foto tá um pouco agada. É, tá com muito reflexo, né. Mas assim, tá com as saias originais, roda original, lanterna original. Ó, o lacre da placa ainda antigo. Quem comprar e se não for de São Paulo, vai ter que trocar. Mano, vou ser bem sincero, tá? O carro parece bem inteiro, realmente, né? Pouquíssimos detalhes. Ó, som original. Um energético. Seguinte, esse carro aqui, 45 pau. Vou falar mais honesto, pagar 45 num Cálibra, que é um 2.0, 16V, C20XE, do que pagar 58 no Corsa, né. Fica aí a dica. Não, muito mais. E aí, Corsa ou Cálibra? Qual vocês comprariam? Cálibra. Cálibra. Quarto lugar, Fernando Luquetti, mandou aqui, ó. Esportivo Nacional Mais Lindo da História, Miura X8, 1989, com assistência de voz em 1989. Motor AP 2.0 Santana, que dá pra envenenar com kit turbo. Não tá dando pra comentar com o link, mas tá na web, Motors, o único preto. Aí, ó, Miura X8. Mano, puta, eu tenho vontade de ter um Miura, hein. Eu queria ter. Bem bonito, a gente não vai conseguir comprar essa semana porque eu não ganhei nada mesmo. Não? Ainda não. Não, não. Só ganhei nada, ó, tá fácil. Ah, quando venha, ó. Cinco reais. Mano, olha, esse Miura tá impecável, velho. Olha quanto botãozinho. Bom, foto do joelho ali, né, também, né. O carro, ele era muito louco, mano, esse carro aqui, ó. Vou fazer proposta. Ali é LED, aquela cor roxinha? Não existia LED em 89. O que é aquilo roxinho? Aquilo ali é uma luz roxa mesmo, que... Tipo luz negra? É, não sei. Eu gostei. Cinquenta mil quilômetros, carro recém-reformado, em perfeito estado de conservação, tudo praticamente novo, sistema eletro feito. Está com as rodas... Blá, blá, blá. É dele mesmo. E os pneuzinhos não estão muito bons, não, mas... Não, pneu, você tem que comprar na Pneu Store, link na descrição, cupom desconto alto super, dá 5% de desconto. Se você pagar à vista, dá mais 10 e é cumulativo, vira 15% se você pagar à vista. Se não, você usa o nosso cupom de 5%, paga em 12 vezes sem juros, tá? Então, pneu no Sport. Você roda, toda roda, terminou de pagar e ainda tem pneu. Ainda tem pneu, exatamente. Bom, vamos para o próximo da lista. Em terceiro lugar aqui agora, o PPDO. Ó, esse belíssimo carro que, se eu não me engano, já pronunciou numa série de jogos do Need for Speed. O problema é que aqui vai ser conseguir peças para reposição. Sugiro ler atentamente a descrição do anúncio. Mas da MX3, caro, mano. E os caras fazem lá no Rally com... Ninguém queria esse carro até outro dia e agora estão vendendo esse carro aqui a preço de ouro. Beleza, rodinha, pá, não sei se é em que de verdade. Ele está dizendo que é, mas acho que não é. Deve ser, talvez, réplica, tem que ver. Vou ler o anúncio. Umas fotos, ok. O carro realmente está bem cuidado. 38 mil reais. Isso é um piru de cachorro. É uma coisa de abenha. É o pano para secar o carro. Nossa, funciona esse pano. Ó. Mecânica toda revisada, peça de primeira linha, quatro amortecedores, coxinho, babá, realizado na IC, reparo com som hertz, babá, rodas originais em queio. Acabamento silvio, importado do Zé, rodas originais do Carlos Guardado, detalhamento da pintura feito na... Pneus Michelin. Se liga. Se liga como... Editor, por favor, zoom em como ele escreveu pneus Michelin aqui, hein. Ó, todo o histórico está no Instagram aqui, ó, Mazda MX3 Silver. Mano, legal o seu carro, irmão. É um traveco esse pneu. É um pneu, é um traveco daqueles, né? 38 mil reais acho caro. Desculpa, gente. Desculpa, tá? Mas é um belo carro, tá muito bem conservado, deve estar valendo isso. Mas que ele está com um pneu de pneu. O Guiseira de novo BMW Z3. Seis cilindros e tração traseira, pena que valorizou demais hoje em dia, ninguém quer mais lembrar dele. É verdade. Nossa, 275 mil reais num Z3, mano. Não quero nem de graça. Não, mentira, de graça eu quero. Mas, mano, desculpa, velho. 275 mil, sendo que você compra uma Z4 Turbo. Quase por... Não, não é por isso. Mas, sei lá, você compra uma Z4 muito louca por esse preço. Mano, eu comprei um mosquito, me dá a sua água. Você quer água? O Index mandou aqui, fala galera, Felipe, olha esse Nissan 300 EX. O interior, esse carro é ergonômico, é temporal, pena que é muito caro aqui. Concordo com você, já sabia até que carro que era, 189. Cara, tempos atrás esses carros estavam sendo comercializados por 80%. 80 mil reais, né? Caramba, o que que fez eles subirem tanto? É o... Desclusividade, raridade ou... Brasileiro, trouxa. Portunista. É o Portunista. O brasileiro tá ficando Portunista com o carro e daí... Mas, assim, ó, carrinho legal, diferente. Mas que tá me matando. É... Pitangir, Minas Gerais. Né? Não colocou descrição. Baita carro legal, mas 189 mil não pago. Mano, desculpa, é uma parte da história, mas não quero. Se você quiser aproveitar aqui pra ver 10 carros importados que nós jamais compraríamos, clica aqui, eu uso esporte para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal, dá um pulo aqui na Ud Superstore, tamo junto, é nóis. Tchau, na próxima.